Meus melhores versos eles não fazem mais questão Que nem na batalha duvida da multidão Sem grita pra melhor rim ou pra MC marbilhadão Quando a certeza que define qual de nós é campeão E Cruz versus do Rap Kelvin Fica em Cruz, começa! Vem geral que é bom próximo! Geral, 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 geral Não adianta falar que tá cansado que é mentira Satisfação, família! A pura essência do coração que bate como um carulhento Cê sabe que eu faço que não é água benta Expulsa o demônio interior O demônio interior que na verdade é o verdadeiro Pega com amor Demorou no Rap, eu conspiro, é água benta Demorou, eu jogo em você porque cê é um vampiro Cê não entendeu meu truta Eu vou no proceder, é de paciência E cê não aguenta nem no nar de lei Vampiro, bala de prata A morte é precoce Já você é calistina e cobre Toma a tal dos Rolf Pagulha é muito louco Nem morre de abordose Que vim que pra você é mais do que morte precoce Cê falou de vampiro, eu tô doidão Só que nós é colírio de água benta Pra esses bando de zoião Aê! Fazer um freestyle não desanime Eu não vim pra exostizar Sou do Rap, não Constantino Mas esse é o ditado Para de ser idiota Se um cego guia outro cego Os ambos já caem na cova Relaxa aí parceiro Eu logo mando a batida Porque o freestyle logo é simpatia Cacai na cova sabe que o Rap é ativo Só que deixa que de lá eu subo Porque é noite dos mortos vivos E aê! Cê tem que entender Eu tenho dom Cê falou de Nikov E você é Mário Desce pelo canão Morto, vivo, desculpa escroto Vamos brincar e eu mando Vivo, morto, bagulho é muito lento É pra falar a verdade Eu me ribau que cês não riba pra porra da sociedade Mas aê meu parceiro Eu tenho a disciplina Um cego com outro cego Tem mais direção que só rima Aê! Assim que eu faço eu não fico mudo Vou fazer o meu freestyle pro seu Rap Eu fico surdo Essa feira aí meu Essa batalha tá do mal hein mano Como na família? Barulho parece mas do Vick e do Cruz Do Rap Kelvin Vick Cruz Do Rap Kelvin Vamos pros jurados Seus caramba 3, 2, 1 Mano o jurado é Matthew Louco também Vou perder na linha já Mãos para o Vick e Cruz família Mãos para o Vick e Cruz Uma mão só mano Cês tem duas mas é uma só Certo? Tá aí boa, boa Vamos lá Do Rap Kelvin 1 a 0 do Rap Kelvin família Terminou, começa Geral que a mão pra cima passando energia sincera Aquela energia que cês passaram pro Goku Quando cês tinham 5 anos de idade Mano os caras colocam a mão pra cima Sobem a asa véi Cê é louco Mas aê, mas aê Vem, 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 vem Isso é batalha Isso é batalha Aê É só os índios mais pesados da tribo que incendia Isso é batalha Aê É tipo assim Aê, vick parceiro Aê, falou de vivo ou mordo Não é brincadeira nesse momento Isso daqui é brinca de rima e não sessão de agachamento Aê, fazendo freestyle e as tala vista Isso aqui é hip hop e não confunda com salada à missa Só que eu não sou Jesus Cristo aqui na rima Me mata em três pés, eu mato em quatro e volto no sétimo dia Relaxa aí parceiro, logo mando disciplina Porque cê sabe que o coração bate em ritmo em poesia Aê, volta no sétimo dia é de uma vez Só que em um dia eu fiz o dobro do que cê não fez E aê, cê quer falar o quê? Eu tô ativo, morto, vivo Cê se fudeu, deixou um dos nossos vivos Fiz o dobro do que cê não fez Isso é escrita, rapaziada O dobro do que eu não fiz Pese zero, dá em nada Eu tô ligado em outra Matemática básica Você sai todo torto Corrida, sensuada Pese zero, não dá em nada E isso no improvisado Do rap, fax, os vicks É o mesmo resultado Eu vou quebrar E é sempre na sinceridade Não é Jesus, não tem capacidade de morrer pela humanidade Só que eu sou matemático, sou eficaz Você quer se crescer Só que menos com menos sempre dá mais Relaxa aí parceiro, eu mato com amor E o verso já entoou E você não escutou Sempre dá mais, cê sabe, truta na moral Eu faço rima boa Sabe que eu faço agora no instrumental Sabe por que pra você eu não tremo Menos com menos não tem um resultado Então continua de menos Eu faço rima boa Malandro sem ideia Cê julga a própria rima Pra que que nós tem plateia É foda, ela é meu truta É bom para a verdade Ele que te carrega Cê não tem minha honestidade Terceiro 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 Esse terceiro foi sincero Jurados 3, 2, 1 É terceiro Rally Família É mano a mano Certo Quem vai, quem vai desse lado aí Do rap vai Quem vai do time 2 Vicky Olha essa porra Achei que cantava Vai da merda antes Vai da merda Vai da merda Vai da merda Pronto, rapidão Só pra começar Tá porra Cê é louco mano Quem começa Eu Vamos lá família Do rap vicky Essa batalha Eu acho que vai ser Sino esse terceiro round Do rap vicky Geral com a mão pra cima Quem conhece os dois Sabe do que eu tô falando Geral, geral Quem tá de boné Sem boné Quem tem um braço Quem tem um braço Levanta a mão do mesmo jeito É todo mundo igual Tá ligado Vamos lá gente Solta aquela música violenta Desmereceu meu parceiro Só que postura é o fundamental Se você tivesse postura Ia ser de igual pra igual Vou fazendo freestyle Meu parceiro Menos com menos nada Ninguém é mais que ninguém, meu guerreiro Desmerece seu parceiro, desculpa meu filho Eu achei que era batalha e não cessou de elogio Bagulho é muito louco, quer ser elogiado Volta pra sua mãe, deixa scrap de regado Meu parceiro, não quero que você me elogie Quero que seja criativa e uma riacri Só que meu parceiro, na moral no fim Fique da ideologia cantando pra humanidade sorrir Pra humanidade sorrir, tem que sorrir mesmo Você também sorria com calça colado, emo Eu tô ligado em puta, bagulho é sinistrão Pra que que eu vou chorar se minha lágrima é bom? Aê, meu parceiro, minha rima não é cômica Não é emo, você que tá lá pro franjinha da Mônica Aê, vou fazer um freestyle e dou um conselho Vou te pegar pela orelha e dou te rodar seu coelho Quer falar de Mônica, vai pegar no sabonete Na cadeia se cê cair, Mônica sa do cacete É o braga do vida, a criança é a viola Do rap é o caralho, cê nem curta na parcela Aê, meu parceiro, moleque eu vou não proceder Não caio na cadeia, pois malandragem de verdade é viver Aê, você não entendeu, eu respeitei Ficar na cadeia por dia, na rua é a nossa lei Meu parceiro é o caralho, irmão vai se foder Parceiro é quem tá junto, eu já roubei com você É conta da minha boca, melhor ficar na sua Com essa camisa rosa, cê nem pinza na minha rua Cê é louco? Aê, família, família, pra mim Esse terceiro round foi a melhor batalha da noite Pra mim, não sei vocês Esse terceiro round aqui foi a melhor batalha da noite Cê é louco? Usa azul Por enquanto, né? A menina usa rosa Vai, caralho! Até agora Barulho para cima do rap! Vicky! Jurados, 3, 2, 1 Vicky e Cruz, próxima a fazer Muito barulho para do rap! Vicky! Vicky! Como você está, quem tá junto do rap! Vicky! 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 Vicky!